Essa história chega no Pocatins. Essa história. Ah, que não pode, que pode, que não pode. Nós podemos sim. As novas gerações têm que começar a comandar esse Estado. As novas gerações, dependendo da idade, mas têm que comandar esse Estado. Nós temos que louvar o governador Siqueira Campos, sim. O governador Moisés da Menino, sim. Com muita modéstia, eu procurei fazer a minha parte à frente do Estado e os demais governadores que passaram interinamente. Mas agora, Ronaldo, Eduardo Gomes, Vossa Excelência, tem um papel fundamental na transformação desse Estado. Com os demais senadores, os demais deputados federais, os estatuais. E agora é a vez de quem realmente tem um projeto para esse Estado. Aqui não temos candidato ainda. Nós temos pré-candidatos. E esses pré-candidatos, para ter certeza, se todos fizermos juízos, todos nós fizermos juízos, pode estar aqui o futuro desses parlamentares. Pode estar aqui o futuro de quem quer o melhor para o Brasil. Porque pode ir para o Senado, para a Câmara Federal, para a Câmara Legislativa, e levar-me ao saco com cada ano e com esse vereador no futuro bem próximo. Eu estou aqui para dizer a vocês, como presidente do meu partido, estadual, estou aqui para abraçar a causa do Tocantins. E a causa do Tocantins é aquele que tem compromisso e não aquele que desce para a queda nesse Estado que está aqui. O Tocantins precisa mudar. E eu estou pronto para isso. Para estar junto com quem realmente quer mudar esse Estado. Eu já levei muita pancada na minha vida. Não vim aqui para desabafar, não. Porque eu não quero ser vítima de ninguém. Mas agora chega. Ronaldo, você está andando. Laurente está andando. Os demais companheiros estão andando. E eu tenho sua certeza, Tiago, se eles andarem, todos andarem juntos, a situação vai ser na outra da Tocantins. Eu ando de cabeça e a vida desse Estado. Não tenho vergonha de olhar lá no rosto das pessoas. Porque eu não devo. E se eu não devo, eu vou continuar andando. E se eu estiver apto a qualquer coisa, é voltar para minha casa e dizer para minha mulher, para os meus filhos, para a minha família. Andei, e como estou andando nesse Estado, e ouvindo as pessoas. E o Estado...